Olá meus irmãos, a paz de Deus, tudo tranquilo? Vamos continuar os nossos vídeos agora com os hinos de adulto, certo? Eu estou fazendo os hinos de adulto agora por cada sequência de hino, nós estamos passando um hino natural, um sustenido e um bemol. E eu vou deixar a playlist no final dos hinos de cada tipo de hino para os irmãos se encontrar e ficar mais fácil para estudar os hinos, tá bom? Então nós vamos passar agora o hino 99, é um hino quartenário simples, tem um sustenido na clave. E este hino, a dica que eu vou dar para os irmãos, nós temos ali no finalzinho do primeiro sistema, aquele ré sustenido que é o nosso mi bemol, a mesma coisa. Nós vamos fazer ele com o primeiro dedo. Certo? Vamos fazer com o primeiro dedo. Na hora que for arrastar, cuidado para não fazer o arco primeiro que o dedo, senão vai sair meio mastigado a nota. Tem que ser junto, arcada com o dedo tem que ser no mesmo momento da transição. E no segundo sistema nós temos um mi sustenido, que nada mais é do que o fá natural. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aquele si normal com o primeiro dedo, o fá com o segundo dedo, o fá sustenido, e o mi com o primeiro dedo no fá natural. Certo? Nós já estamos na corda ré, então pego o lá com o quarto dedo, lá, sal, ré. Certo? Vou fazer de novo, ó. Certo? Para não desafinar. Só colar o primeiro dedo com o fá sustenido, que nós vamos fazer o fá natural ou o mi sustenido, como está escrito aí na nossa composição. E outro detalhe, no coro nós temos a retomada. Reparem que na retomada do coro, nós temos a retomada no último tempo do nosso compasso quartenário. Então esse último tempo é piano. Então eu sugiro aos irmãos que os irmãos peguem um pouquinho acima do talão, para tirar o peso do talão e ficar legal. Vou fazer para os irmãos verem, vou pegar o finalzinho da estrope para entrar no coro. Certo? Certo? Se pegar bem tranquilo, se pegar um pouquinho acima do talão, nós tiramos o peso do talão e não agride muito aquela nota que é no nosso quarto tempo. É o tempo piano do nosso quartenário. Tá bom? É só isso o hino. Mantenha as tochas cheias ali no meio do arco, no início da estrofe e vai ficar bem fácil de tocar o hino. Vamos lá? Já coloquei aqui 63 do nosso quartenário. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Certo? Então esse seria o andamento mais simples do hino, mais lento Que dá para vocês estudarem os movimentos da mão direita Certo? Agora vamos para o andamento mais rápido, nosso 84 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Isso! Então esse é o andamento mais rápido Vejam que nós fizemos as cocheias tudo ali no meio do arco Não desenvolva muito ali a arcada para não ficar notas desiguais E prejudicar a sua interpretação aí, tá certo? Então Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí